Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minas.car Meus queridos, voltamos com os vídeos até que enfim né Primeiramente peço perdão a todos, uns dois dias aí ausente de vídeo, me atrapalhei aí Surgiu outras prioridades aí, coisas pra fazer, eu acabei não conseguindo gravar o vídeo Não que seja prioridade, é que a prioridade claro são vocês, é o canal Mas eu precisava resolver essas coisas e eu não tinha estoque de vídeo, acabou atrapalhando aí as gravações Mas eu creio que desse vídeo em diante aí vai estar tudo normal tá galera Então fiquem em paz E aí, quem gostou da nossa nova picape do canal? É, comenta aí a Fiat Storo Vai ter uns vídeos bem legais dela Vou trazer um pião que você já conhece pra avaliar esse carro Vai ser uma comédia aí, um entretenimento, vai ser legal Tem coisas legais aí que vai rolar com aquela picape Eu já descobri coisas muito legais dela E eu vou estar trazendo pra vocês também Meu, vai ter coisas bacanas aí né Ela já tá ficando até mais econômica Ela tá com 700km agora, que eu fui fazer a viagem, voltei né E é isso aí galera A gente vai gravando uns vídeos, mostrando as novidades Coisas que eu descobri, vai ser legal pra caramba Creio que vocês vão gostar Dá uma bem, uma desmiuçada ali, detalhada Toda a parte interna, o que tem, o que não tem A minha opinião, o que falta, o que não falta Vai ser bem legal, aguarda esse vídeo aí que vai ser legal Galera, hoje eu trouxe um vídeo muito bacana Que é da Audi Quem não lembra a Audi que o inscrito me deu O André, né, brigadão André E ele faz galera Ele faz Audi, Golf Faz McLaren Né E se eu não me engano ele tá fazendo Corsinha agora que eu vi Corsinha Sedan Né Não sei se tá certo Se você fala aí André, comenta aí E quem se interessar por esse Audi, galera Pô, eu queria fazer um pra mim Eu queria fazer um Golf Eu queria, né, uma McLaren Eu vou deixar na descrição Abaixo do vídeo, presta atenção Vai tá aí na descrição Abaixo do vídeo Todas as informações dele, tá galera O contato do Instagram Enfim O canal dele também Pra quem quiser assistir E ver lá As miniaturas que ele faz Então vai ser bem legal, tá galera Então Fique atento Né Entre em contato com ele Se você quiser essa miniatura É Tem um outro vídeo que eu fiz Quando eu ganhei ela Explicando tudo direitinho, né Mais ou menos os valores Mas aí é bom entrar em contato Pra tá vendo o que você quer Como você quer Essa miniatura Que ele faz aí De acordo com o seu gosto, tá E é só essas miniaturas Que eu falei Por enquanto Outras miniaturas Ele não tá fazendo Mas vale a pena Vocês vão acompanhar aí É bem detalhada Então eu creio que vale a pena E aí Do jeito que você quer Vai aumentando Ou diminuindo o preço Já sabe, né Então fica difícil Falar um preço fixo É Foi que eu conversei com ele Quando a gente Fui fazer o outro vídeo Quando ele me enviou a miniatura Falando Não tem como Faz lá um preço específico Porque às vezes O cliente quer engate Quer isso, quer aquilo, outro E vai encarecendo, né Então é É a combinar É ver o que você quer E aí ele fala o preço Aí você vê se Quer ou não, né Tá bom, meus queridos? Vamos lá ver essa miniatura Que tá muito legal Espero que vocês gostem Bastante Porque olha É top Eu gostei muito Fiquem com o vídeo Fui! 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 Se inscreva no canal. Galera, estamos com esse belo Audi A3, olha que legal, feito pelo André, galera, artesanalmente. Vocês tem noção disso? Feito pela impressora 3D, tudo ele faz, e galera, nem parece que é feito pela impressora. É muito top, pintura automotiva, meu, é sensacional o trabalho dele, parabéns mesmo, André. Cada vez que eu olho para essa miniatura, eu fico encantado. E todos os detalhes aí, foi feito do jeito que eu queria. Meu, muito top, vocês vão estar vendo aí comigo, esta bela miniatura. Leandro, por que você não tira ela da base? Galera, infelizmente ela não sai da base. Para quem já assistiu esse vídeo aí, quando eu ganhei ela, eu até comentei sobre isso. Mas futuramente, o André está pesquisando aí, trabalhando, em cima dessa situação, para ela sair da base, que vai ser muito legal. Eu, por mim, eu queria tirar ela dessa base, André. Ajuda nós, André. Eu queria tirar ela dessa base, mas... Infelizmente, se tirar, acho que estraga, né? Não pode. Excelera esse processo aí, André. Faz fora da base, rapaz. Vai vender que nem água isso aí. E vamos olhar esta bela miniatura, em detalhes, com vocês. Olha que coisa mais linda, galera. Deixa eu colocar um zoom aqui. Vocês estão vendo a plaquinha, ó? É tipo... Opa, bate na câmera aqui. É como se fosse a nova placa, né? Muito legal isso. Meu, é aquilo que a gente já comenta, né? Os detalhes fazem a diferença. Olha que luxo de bola. É muito top, né? Olha a anteninha. Muito legal essa traseira, a lanterna escurecida. Eu acho que ele consegue fazer com a lanterna mais clara também, tá, galera? Essa roda, ele faz modelo e tipo de roda que você quiser. Olha que legal. Não sei se consegue ver aí. Olha lá, ó. Tem um disco de freio, galera. Olha. Além do... Da... Do... Pastilha, né? Tem um disco de freio ali também. Olha que bacana. Inscrito no nome do nosso canal, olha lá. Vintes.car E essa tá rebaixadona, ó. Muito bem feita, né, galera? Olha isso, que show de bola. Farol de milha, ó. Tem até um farolzinho de milha, galera. Olha que legal. As palhetas de chuva. As palhetas de chuva. Banco traseiro. Meu, é muito detalhada. Muito detalhada mesmo. Olha isso. Desenho do freio de mão, olha lá. Câmbio. Aqui, a única coisa que eu mudaria era esse volante. Seria preto. Mas de resto, não tem o que falar. Muito legal mesmo. Muito bem feita, né, galera? Olha esse teto solar aberto, que legal. É sensacional, né? Uma bela miniatura. Eu gostei demais. Acho que outro detalhinho que teria que ter aqui era o limpador traseiro, né? Aí, André. Mais uma dica aí pra você colocar um limpador traseiro aqui, ó. Vai ficar bem legal. Bem completona. Igual aqui na frente, né, ó. O limpador colocar ali atrás vai ficar show, hein? Vai completar-se. E até engate ele põe, hein, galera? Se precisar. Olha que legal. Pena que nem falamos de colocar engate nessa aqui, né? Seria muito legal com engate. É isso aí, meus queridos. Tá mostrada essa bela miniatura. Personalizada. Olha que legal. Com o nome do canal. Essa aqui vai ficar guardada eternamente. De recordação. Muito legal. Muito obrigado pelo carinho, André. Obrigado mesmo pelo carinho. Pelo nosso canal aí. Eu sei que você curte. Galera, vou deixar todas as informações dele aí na descrição, tá? Quem quiser ir lá dar uma olhadinha no canal dele. Ele mostra do zero as montagens das miniaturas. É bem legal. Vou deixar aí abaixo na descrição o Instagram também. Eu não lembro se tem o telefone, tá? Mas se tiver, vai estar os contatos todos certinhos aí abaixo da descrição. Então, quem quiser se interessar, olha, vale muito a pena. Uma bela miniatura. Vai lá, entre em contato com ele. Faça uma aí, ó. Nossa, os Audi, galera. É sensacional. Audi não. Audi vocês já estão vendo, né? É, claro, Audi também. Mas o Golf também que ele faz, gente. Ele caiu o queixo. É muito top. Depois vocês visitam lá o Instagram dele e olham lá o canal pra você ver. Meu, é quem ama mesmo que faz isso, né? É muito bonito o trabalho do André. Parabéns mesmo. É isso aí, meus queridos. Ficam com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.